Vai doer quando me ver com outra pessoa Vai saber que a gente podia ter sido outra coisa Vai querer quando lembrar do gosto na boca Vai dizer que era loucura, mas que se foda A gente podia não ser aldes drama Trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro sunrise Cada um com o seu vice e seu mantra A gente podia não ser aldes drama Trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro sunrise Cada um com o seu vice e seu mantra Cada um com o seu vice e seu mantra Cada um com o seu vício e seu mantra Você lá, eu aqui, só que não era pra ser assim Esse sentimento é tão ruim, só vem falar onde você tá que eu tô indo Eu sei que o meu jeito não é perfeito, mas era só Nem eu nem você tão afim de brigar, não tá difícil de enxergar A gente podia não ser o desdrama, trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro Sunrise, cada um com o seu vício e seu mantra A gente podia não ser o desdrama, trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro Sunrise, cada um com o seu vício e seu mantra Cada um com o seu vício e seu mantra Cada um com seu vício e seu manto Fala de mim por aí Que eu sou perdida e assim te perdi E pedi mais pra casar e daí É muito pouco pra tanto que ir Ok, fala de mim por aí Que eu sou perdida e assim te perdi Seguela demais e daí Eu venho reclamar me conhecendo assim A gente podia lançar o destrama Trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro Sunrise Cada um com seu vício e seu manto A gente podia lançar o destrama Trocar o caos pela paz de Bahamas Ter uma casa com vista pro Sunrise Cada um com seu vício e seu manto Vai doer quando me ver É tão previsível que chega a doer Cada um com seu vício e seu manto Vai doer quando me ver com outra pessoa Cada um com seu vício e seu manto